Então vou fechando o patrocínio com duas empresas, ou seja, novos patrocinadores chegando ao Flamengo. Vamos estar batendo papo aí também sobre Everton Ribeiro, que já chegou à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e várias outras situações. Então, meu querido, dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve no canal, botão aqui embaixo de inscrever, se aciona o sino e amassa o like, beleza? Tranquilão, meu parceiro? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e de cara uma notícia que nós, rubro-negros, aliás, não vamos gostar. No ano que vem, de 2023, serão cinco datas FIFA, entre o dia 20 e 28 de março, entre os dias 12 e 20 de junho, entre os dias 4 e 12 de setembro, 9 a 17 de outubro, 13 a 21 de novembro, mais uma vez o Flamengo sofrerá nas mãos do novo técnico da seleção brasileira, mas espero que dessa vez esse técnico mantenha a coerência e leve o jogador para o Mundial, coisa que o senhor Tite não teve a capacidade de fazer. Desfalcou, desfalcou, prejudicou o Flamengo e na hora do bem bom para levar o Gabigol para o Mundial, não levou. Não levou. Vamos ver qual vai ser, se fala aí em Fernando Diniz, se fala que vai ser o Jorge Azul, vamos ver quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira. Fala no Diniz aí também, fala aí também no Diniz, não, no Diniz também, mas no Guardiola. Eu acho dificilmente que o Guardiola ia aceitar treinar a seleção brasileira, porque ele ganha, não tem nem noção do que ele ganha no Manchester City, beleza? Rapaz, comentar aqui sobre um brasileiro, bem brevemente, que foi o brasileiro, o último brasileiro, acredito, deixar a Copa do Mundo, né, que participa do espetáculo, não tô falando de torcida, que é o Wilton Pereira Sampaio, que apitou o jogo ontem entre Inglaterra e França, e os jogadores da Inglaterra saíram enfurecidos com o árbitro do futebol brasileiro. O Maguire, zagueiro da Inglaterra, falou, desempenho muito, muito ruim. Para falar a verdade, não há nem palavras para explicar o tanto que ele foi ruim. Não quero falar nisso, porque vou acabar sendo multado. Mas ele foi muito, muito ruim. Julian Bellingham falou também sobre desempenho piso. É pra vocês aí do mundo, verem o que nós, brasileiros, sofremos na mão desse senhor, chamado o Wilton Pereira Sampaio, que é um péssimo árbitro, um péssimo árbitro. O pessoal tava fazendo até meme, né, dizendo que aquele Michael Oliver apitou o jogo da seleção brasileira, né, e aí o pessoal, tá vendo, vingamos. O Wilton vingou o Brasil, prejudicou a Inglaterra, ferrou a Inglaterra, assim como o Michael Oliver, ferrou o Brasil, enfim, esses memes aí que rodam pelas redes sociais. Mas realmente, ontem, a arbitragem do seu Wilton Pereira Sampaio foi terrível, meus amigos. E eu ainda tinha esperança, quem sabe ele ia pra final da Copa, mas agora eu acho bem difícil, tá? Nação, o Flamengo recebeu mais de 5, 5 milhões de reais pelos jogadores na Copa do Catar. Pedro e Evetor Ribeiro defenderam a seleção brasileira, e Arrascaeta e Guilhermo Varela redefenderam a seleção do Uruguai. Então, como a seleção brasileira chegou até as quartas, o Uruguai não passou da primeira fase, esse foi o dinheiro que o Flamengo recebeu, que é de 5 milhões de reais, que é uma baita de uma grana. Poderia ser mais se o Uruguai avançasse mais, se o Brasil avançasse mais, mas 5 milhões de reais. Acho que, pô, tá show de bola. Pingou nos cofres rubro-negros pelas participações desses jogadores no Catar. Pelo menos é um reembolso a tudo que o Flamengo passou nesse período de eliminatória, que daqui a pouco já vai começar de novo, e que o Flamengo vai ser, mais uma vez, duramente prejudicado. O time que paga em dia, o time que investe mais no seu elenco, é o mais prejudicado. Por quê? Porque tem os melhores jogadores, e os melhores jogadores vão pra seleção brasileira, ou então pra seleção do Uruguai. É brincadeira, viu? Eu vou te contar um negócio, cara. Tem que lutar logo pra ter o negócio da paralisação da data FIFA, porque não dá mais pra ficar assim, gente. Não dá mais pra ficar assim, tá? Galera, aconteceu uma enquete no portal de notícias esportivas GE.globo sobre quem foi a melhor contratação do Flamengo no ano de 2022. De forma isolada, o goleiro Santos com 78,55% dos votos ganhou a votação. Em segundo, o Vidal, terceiro, o Ayrton Lucas, quarto, o Varela, em quinto, o Fabrício Bruno, e eu concordo, o Santos foi a melhor contratação, porque sem o Santos, acredito que um desses títulos aí poderia até nem acontecer, né? Porque o Hugo vinha falhando muito, o Diego Alves não tava na sua plenitude física, então acho que o Santos realmente foi uma das melhores contratações. Eu não era tão favorável a essa contratação. O Bop, a mão, a palmatória, um acerto aí da diretoria no Flamengo ao contratar o goleiro Santos. Deu umas falhas ali, né? Contra o Fortaleza, ele rebateu a bola. Contra o Fluminense, rebateu a bola. Mas é natural, acho que todo goleiro do mundo, uma hora, vai acabar falhando. Melhor é aquele que falha menos. E o Santos não falhou tanto, garantiu, encaixa a bola, cola na mão ali, garantiu inúmeras vitórias do Flamengo. Beleza? Você concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Nação Rubro Negra, Flamengo começa a agir, aliás, já estava agindo, mas vai agir com mais intensidade ainda no mercado de transferências internacional. Tá aqui. Flamengo pode aproveitar a impasse do Internacional, agora eu estou falando do clube, para contratar o seu primeiro reforço. O que acontece é o seguinte, meu querido, o Pedro Henrique, atacante destaque do Internacional da última temporada, está com um impasse na renovação do seu contrato com o Inter. O contrato do Pedro Henrique com o Inter termina em julho de 2024, e os números que foram apresentados pelo Colorado ainda não estão no agrado do atacante. Os agentes buscam uma negociação para os próximos meses e o Rubro Negro seriam desinteressados em contar com o atleta para a próxima temporada do futebol brasileiro. Vale lembrar que, apesar de não dar ainda para assinar um pré-contrato, ele vir de graça, porque o contrato dele só vence no ano de 2024, não ano que vem, 2023, o que acontece, meus amigos, é que quanto mais vai chegando no final do contrato, mais barato o jogador fica, porque ou você recebe isso agora ou ele vai sair de graça depois. Tem esse tipo de contratação. Agora tem que ver a avaliação do Vitor Pereira, o novo técnico do Flamengo, que seria a prova ou reprova a contratação de jogador. E eu acho que tem outras prioridades nesse time do Flamengo, como a lateral direita, não sei como é que vai atuar o Varela. Tem outras prioridades, na minha opinião, como substituto do De Arrascaeta, do que contratar, ficar contratando atacante. Galera, Tite e Everton Ribeiro chegaram ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, desembarcando de Doha, no Catar após a eliminação para a Croácia. O Pedrão parece que se manteve lá na Europa, saiu do Catar, o voo da seleção era do Catar para Londres, Londres, Rio de Janeiro. Parece que o Pedrão ficou lá por Londres, vai passar férias lá na Europa, com a esposa dele, ele pediu no casamento a namorada dele, vai passar férias lá, mas o Everton Ribeiro e o técnico Tite já desembarcaram no Aeroporto do Rio de Janeiro, que era o destino final do voo da seleção brasileira. O Everton Ribeiro, afinal de contas, a sede da seleção fica aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, 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 lá na Granja Comari. O Everton Ribeiro falou com a imprensa e ele disse, mandei pessoalmente, falou sobre o Dorival, mandei pessoalmente obrigado ao Dorival. Todos sabem o bom trabalho que ele fez, que dê tudo certo com o próximo técnico. Estamos esperando de portas abertas porque temos o Mundial. Não só o Mundial, como todos os outros campeonatos, falando aí sobre o novo técnico do Flamengo, o Vitor Pereira. O Everton Ribeiro também caiu, mas não tem outro. O Everton Ribeiro também comentou a situação da eliminação, falou que é dolorido, que eles gostariam de seguir em frente, mas que infelizmente não deu e acho que foi a única Copa do Mundo que o Everton Ribeiro vai participar realmente. Até porque o Everton Ribeiro já está aí com 30 e poucos anos. Na próxima ele vai estar numa idade muito avançada, eu não acredito na convocação dele para outra Copa. O Pedro, quem sabe, possa estar em outra Copa, mas o Everton Ribeiro... Não, mas o que importa é o Flamengo, o que importa é que o Everton Ribeiro já está na história do Flamengo. Acho que isso é o mais importante. Não fica de cabeça baixa não, o Ribeiro, que você é merecedor de tudo, que conquistou e você está na história do Flamengo. É isso, tá? E vai lembrar que o contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo entra no seu último ano, hein? Entra no seu último ano. Com mais um ano pela frente, a diretoria rubro-negra ainda não se movimentou para renovar o vínculo com o jogador, rapaziada. Olha aí, ele tem contrato até o final do ano que vem. Vamos lá, Marco Braio. Vamos se movimentar aí porque eu acho que o Everton Ribeiro merece uma renovação de contrato, tá? Jornal Argentino coloca Flamengo como possível destino do meio-campista colombiano Juan Quinteiro. De acordo com o portal Infobai, o jogador do River Plate está sendo monitorado pelo Flamengo nas últimas semanas, rapaziada. Então, olha aí, será que esse é o tom tão sonhado reserva do Giorgiano de Rascaeta? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? O que eu sei é o seguinte, meu parceiro. O Flamengo, segundo jornalista do jornal O Globo, Lauro Jardim, negocia com dois novos patrocinadores para a temporada 2023, né? Tendo em vista que a Havan não vai renovar o seu contrato com o Flamengo, né? O dono da Havan lá, o Luciano Hang, já deixou bem claro que não vai renovar com os clubes. Tem a possibilidade de renovar antecipadamente com o Mercado Livre, mas o Flamengo já busca aí fechar com essas duas empresas. Segundo o Lauro Jardim, as empresas irão começar a estampar as suas marcas na camisa do Flamengo a partir de janeiro. Com isso, os anúncios devem ser feitos ainda neste ano de 2022. Vale lembrar, meu querido, que os nomes ainda não foram vazados de quais seriam essas duas empresas, mas em breve o Flamengo deve estar anunciando. Meu querido, dá aquela força, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, beijão para todos vocês, estamos juntão, só nações de bonecas. Obrigado. Obrigado.